Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. Michael está longe dos gramados por ter sofrido uma lesão no pé, fraturando um dos dedos no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores contra o Flamengo na Arena Corinthians. O volante Michael é um jogador muito querido pela fiel torcida, pois é uma das crias do terrão e um excelente jogador. Ele está fazendo muita falta no time titular, segundo alguns torcedores. Na visão de muitos deles, o meio campo ideal para o Timão seria composto por Michael, Fausto Vera e Renato Augusto. No entanto, Michael poderá não permanecer para 2023, pois, segundo Jorge e Nicola, são grandes as chances do jogador deixar o Timão no final da temporada. Segundo Nicola, o volante estaria no radar de clubes da Europa e dificilmente vai permanecer no alvo e negro de Parque São Jorge após o final da temporada. Além disso, o esforço financeiro feito pelo jogador para vestir a camisa do Timão também pode pesar, lembrando que ele aceitou rebaixar seu salário para jogar no Corinthians. Michael está ausente, se recuperando de uma lesão, e a tendência é que ele reapareça no time contra o Cuiabá na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Fui consultar uma pessoa próxima do Michael e ouvi dessa pessoa que não há a menor possibilidade do Shakhtar aceitar o novo empréstimo do jogador, completou Nicola. O time ucraniano decidiu que vai vendê-lo e a pedida será de pelo menos 6 milhões e meio de euros. Para dificultar ainda mais, times da Itália, Portugal e Inglaterra já sondaram o Shakhtar para fazer propostas em janeiro de 2023. Ainda há um outro grande problema. Quando ele aceitar deixar o Shakhtar, ele vai abrir mão de 60% dos seus vencimentos com a camisa do time ucraniano. Diante desse cenário, vai ser preciso uma enorme reviravolta para que Michael permaneça no Corinthians. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!